Ao vivo, o Espírito Santo no ar, trazendo informação de primeira mão. Trânsito tumultuado na Rodovia do Sol. Vitor Zuccolotti vai dizer o motivo desta complicação no trânsito. Bom dia, Vitor. E Dudu, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente agora no S no Ar. Nós estamos aqui na Rodovia do Sol, na altura do bairro Santa Paula, entrada do bairro Santa Paula. É essa situação, tá? O trânsito bem complicado, por conta de uma manifestação que tá acontecendo aqui, exatamente na região. Nós vamos mostrar pra vocês, ó, os manifestantes colocaram pneus e atiaram fogo aqui em uma das pistas. O pessoal tá desse lado aqui, já liberando uma parte da pista, tá? Tem duas pistas ali, uma tá sendo liberada pelos manifestantes. Vamos explicar pra você de casa, entender o que tá acontecendo. Essas pessoas moram em regiões chamadas Vila Esperança e Vale Conquista, que fica atrás de Jabaieté. De acordo com os moradores, desde 2020 existe um decreto liberando a moradia, né? Que as pessoas morem nessas regiões. Só que agora um novo decreto foi feito que dá o poder de empresas poderem ocupar essas regiões. Os moradores agora estão preocupados com relação à moradia deles. Será que eles vão poder continuar nessas regiões que fica ali atrás de Jabaieté, na região 5? Será que eles vão poder continuar por aí? Eles esperam uma resposta da prefeitura de Vila Velha pra entender o que pode acontecer com eles. A gente tem aqui, ó, os cartazes dos moradores, fecharam a parte da pista. Deixa eu ver aqui, ó, o fogo que foi colocado. Agora, já estão liberando uma outra parte da pista lateral aqui, ó. Então, o trânsito ficou, assim, complicado nessa manhã, ó, da polícia por ali, nessa manhã de quarta-feira aqui na região 5. Então, Dudu, só pra gente recapitular. A situação é o seguinte, moradores de uma região chamada Vale Esperança e Vila Conquista, que fica atrás ali de Jabaieté, na região 5, quem mora aqui na região sabe onde é que fica, tem um decreto, segundo eles, da prefeitura de Vila Velha, liberando a moradia deles. Isso desde 2020. E agora, né, chegou a informação da prefeitura de que eles teriam que desocupar essa área. E até agora não houve nenhum tipo de desapropriação, segundo os moradores, mas eles querem alguma resposta da prefeitura com relação a isso. Eu falei com a Adriana, que é uma espécie de líder comunitária desses locais, dessas comunidades, e ela informou pra gente que tá acompanhando essa situação desde o início. Mas até o momento, eles não tiveram nenhuma resposta sobre essa situação. Vou continuar mostrando pra vocês, então, como tá o trânsito aqui. Ó, essa pista aqui, que vocês estão vendo, é pro pessoal que sai da Barra do Jucu, da Ponta da Fruta, pode acessar ali em Santa Paula. A situação já tá desse jeito, liberando aqui, ó, parte da pista. Os moradores, os manifestantes, o pessoal tentando passar aqui pelo meio fio pra conseguir sair do engarrafamento. Isso se informou, um posicionamento grande por conta dessa manifestação que tá acontecendo nesse exato momento aqui na região 5. É isso, Eduardo Santos, são essas as informações. Tava caminho de serviço, mas a gente para pra poder passar a informação pra quem tá assistindo agora, a gente, no S, no A. Então, o pessoal da região 5, vai enfrentar trânsito por enquanto, assim que sair de casa. São essas as informações, Dudu. Eu volto com você aí no estúdio. É exclusivo, exclusivo aqui no Espírito Santo no ar, manifestação de moradores da região 5, lá na Rodovia do Sol, interditando a pista, principalmente a pista que liga a Ponta da Fruta até o município de Vila Velha. Eles estão reivindicando direito à moradia. Estão colocando fogo em pneus, galhos de árvore, trânsito tumultuado, pra quem está vindo na região 5 em direção à Vila Velha e Vitória. Tá tudo parado. O motorista precisa ter muita paciência. Eles reivindicam condições de moradia, ou seja, direito à moradia. É exclusivo do Espírito Santo no ar. Nossos agradecimentos ao nosso repórter Vito Zucolotti, que estava a caminho da TV Vitória, vindo trabalhar, se deparou com essa manifestação e gentilmente parou pra trazer as informações ao vivo e em primeira mão no Espírito Santo no ar, pra você que está saindo de casa ficar bem informado sobre tudo que está acontecendo aqui na Grande Vitória. É o papel da nossa imprensa, o papel do nosso trabalho aqui na TV Vitória. Ainda hoje, nós vamos atualizar a situação deste protesto na Rodovia do Sol, que impacta a vida de quem mora em Ponta da Fruta, quem mora na Praia dos Recifes, quem mora na Grande Terra Vermelha e eles têm que se deslocar para o centro de Vila Velha e também direção à nossa capital, Vitória. Nós vamos trazer outras informações dentro do nosso programa.